Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Graça, e hoje vou mostrar para vocês aqui a cidade romana, uma vila romana, que foi descoberta na terra do meu nascimento, na terra onde eu nasci, Remaior, em Portugal. Eles descobriram aqui uma cidade romana, estou aqui a tirar o coiso para vir aqui, tomei-me aqui em frente, depois vou lá dentro mostrar para vocês. E então, esta vila romana foi descoberta por volta do ano de 83, foram referenciadas as primeiras existências sobre a história de Rio Maior, de Francisco Pereira de Soura, onde ele nos relata, no século XIX, um lavrador, ao lavrar o seu campo, puxou para fora da terra dois fostes de coluna em mármore, um deles com cerca de 4 metros de comprimento, tendo ainda encontrado fragmentos de mosaicos, outros agricultores, ao andar a cavar, encontrou uma supultura de tijoleira, do tempo dos romanos, e a partir daí começaram as escavações, para até chegarem a este ponto hoje, que tem aqui uma cidade romana, do tempo que este território foi ocupado pelos romanos. Eu vou virar a câmara e vou dar aqui uma voltinha para vocês verem. Portanto, a cidade de Rio Maior, a câmara de Rio Maior, fez aqui um parquezinho, está ali um café com esplanada, que eu já lá vou tomar um café, porque tenho lá a minha amiga a beber um café, ali está a entrada da parte das escavações, que eu já lá vou, e aqui fizeram um parquezinho toda à volta, para as pessoas virem aqui passear em família. Eles dizem que ainda só escavaram um terço do que há para aqui, do que eles encontraram sobre o tempo dos romanos, as casas, como eles viviam, porque vocês sabem que os romanos já viviam luxuosamente, cozinhas, cháunas, eles viviam luxuosamente, e então aqui conseguiram encontrar realmente os vestígios dessas casas senhoriais, que existiam no tempo dos romanos. Tem aqui um ribeirinho, tem aqui um riozinho, que acho que isto pertence ao rio de Rio Maior, tem ali patos, tem ali os patos, os patos gostam muito de andar aqui, portanto esta é a parte que estamos do jardim da Vila Romana, em Rio Maior, Sim, aqui tem o rio de Rio Maior, e ali tem então a parte que eu vou mostrar para vocês, o que é que aconteceu aqui, porque isto, quando eu cá vivia, que eu nasci cá, era terrenos agrícolas, portanto isto começou em 91, começou a surgir uma certa pressão urbana neste sentido, e na necessidade, eles sentiram necessidade, porque ali daquele lado, ali encostado, tem o cemitério, e então eles precisavam de alargar o cemitério, em 1991, tinham um projeto para alargar o cemitério, mas depararam-se, com as escavações que fizeram, depararam-se, com estes vestígios romanos, e claro que para a nossa história e para o património do país, nós temos que conservar estas coisas históricas que se vão encontrando, portanto, perante esta nova realidade da arqueologia da Câmara Municipal de Rio Maior, procederam-se a sondagens arqueológicas, em 92 e 93, de modo a avaliar a extensão e o grau de conservação dos vestígios romanos existentes no subsolo, portanto, foi a partir daqui a que eles começaram a descavação. Pronto, estou aqui em frente, aqui no jardim da Vila România, onde foi descoberto uma série de mosaicos, de várias peças de onda, de onde, de onde se destaca a ninfa, encontraram uma ninfa, que foram indicadores muito seguros e claros, de que estávamos perante uma vila romana, muito importante e bem conservada. Só em 1995 se reuniram condições necessárias para iniciar as escavações em toda a área, portanto, esta área toda, que era terrenos agrícolas, iniciou-se em 1995 para conseguirem descavar a área toda romana, quatro campanhas fazionais de trabalhos arqueológicos, entre 1995 e 1999, e 1999, 1995 e 1999, sob a coordenação e direcção do Dr. José Beleza Moreira, em parceria com os arqueólogos, a vila, como encontramos, esta vila, que eu vou mostrar para vocês ali dentro, data entre o século II e o século IV, mas eles estão convencidos que há aqui muita coisa que ainda é do século I, portanto, a vila terá sido abandonada no século IV. Então, eu agora vou entrar na recepção, para mostrar a parte dentro para vocês. O que está aqui, deixem-me cá mudar isto, para vocês verem, o que é que diz aqui? A refeição da tarde é uma das mais importantes do mundo romano, particularmente como ponto de convívio, podendo durar várias horas. A vila tem vários espaços dedicados às refeições, variando a arquitetura e decoração, e usados de acordo com as épocas festivas ou estações do ano. O seu nome deriva dos três leitos usados pelos convívio, no canto formado pelas pequenas paredes abecidas. Temos o fundo de uma pequena tanque de fontenário e uma pequena abecida com um mosaico representando uma concha, símbolo associado aos cultos aquáticos, formavam um nicho onde podia estar uma estátua. Ok. Então vamos lá filmar isto, os tais nichos, as colunas, aqui os mosaicos, o autêntico, que eles conseguiram escavar, da altura dos romanos. Vocês estão a ver como eram os mosaicos no chão, já da altura dos romanos, a evolução deles. O peristilo. Portanto, isto era aqui como era no tempo deles, não é? A tal escavação que eles conseguiram fazer, que era o peristilo aqui. Que era uma área de circulação em torno de uma coluna, para onde se abrem as várias divisões. Pelas suas características, trata-se de uma área privada da vila, com quartos e outras salas de caráter mais privado, o paralelo mais próximo corresponde aos claudos de um convento. Os mosaicos formam tapetes com diferentes desenhos nos quartos, lados da peristiluma. Ah, tinha os quartos também a partir daqui, portanto aqui era a entrada. Ali está os vestígios dos mosaicos no chão. Para os arqueólogos, isto foi algo de muito, muito importante. Olhem ali, está tudo ainda com os mosaicos do chão, do tempo dos romanos. Isto eram casas senhoriais. Os romanos tinham casas senhoriais. Tinham escravos também, na altura, onde eles depois exploravam os terrenos à volta. Portanto, isto aqui que eles descobriram, é o fundo de uma casa senhorial. Implevium, portanto, em princípio, seria assim, na altura dos romanos. Vocês já viram o luxo. O Implevium é o tanque que suporta à coluna onde assenta o telhado que cobre os corredores do peristilo. Recolhendo as águas das chuvas, este tanque era todo forrado com lajes calcárias e em um dos topos existia o esgoto da água. Já tinham esgotos. Na altura, já tinham esgotos. Incrível. Incrível. O arco seria assim. Troço de parede caído, onde se pode observar o arco e estrutura de uma janela junto ao arco. Foi recolhido um fuste de coluna que ladearia o mesmo. Podemos observar que o sistema construtivo é composto por um intercalado em troços de pedra e de tijoleiras. Portanto, isto data dentro do século I. Toda esta zona. Existia aqui uma casa serenial dos romanos. Entre o século I e o século IV. Portanto, amigos, estamos no século XXII. Vejam só o que se descobriu aqui ainda. A concha. A entrada da casa seria um pontificado que se desenvolvia entre os dois corpos paralelos, formando pequeninos terrões, criando um átrio que dava acesso ao corredor. Com o abecido da concha em frente para a entrada, a qualidade do mosaico do corredor, das pinturas e do mosaico da concha pretendia dar a conhecer o elevado status e gosto dos proprietários desta vila. O mosaico da concha é particularmente bem elaborado, onde podemos encontrar um grande cuidado nas cores e nas transições entre elas. Esta e pura concha, o prestílio, e da ninfa são indicadores de um culto aquático. Havia aqui um culto aquático. Olhem ali o chão. O chão original. Completamente original. Incrível. Tantos agricultores cultivavam. Eu, quando era miúda, lembro-me de dos agricultores cultivarem aqui estes terrenos, que foi descoberto. Os gotos. Já tinham os gotos, os romanos. Nesta área passava uma antiga estrada medieval, que, a par de outros fatores contribuíam para o elevado grau de destruição da vila neste ponto. Podemos observar a parte do mosaico da sala, que existia sobre esta parede. Uma parede com esgoto. Esta parede deve ser da fase da construção do século I, depois de Cristo, tendo sido aproveitado o antigo esgoto da grande remulação da vila. No cemitério, em frente, temos vestígios da continuação das estruturas, algumas com pavimentos em mosaicos. Porque há aqui o cemitério, em frente, onde eu já disse uma vez para vocês, onde os meus pais estão enterrados. Eles dizem, eles desconfiam que para dentro do cemitério há ainda muitos vestígios. Isto era o esgoto. Olhem só. Os romanos já tinham esgotos. Já tinham esgotos. Quer dizer que a gente dos romanos para cá andemos para trás. Eles estavam mais evoluídos que nós. Olhem aqui o chão. No autêntico. Lindo. Lindo. O ninféu. Portanto, o ninféu era isto. Até porque quando a gente vê filmes do tempo dos romanos, a gente vê estas construções que eram, assim, todas luxuosas. Esta é uma sala com características particulares. O facto de estar a um nível abaixo das restantes salas e corredores, a presença de uma decoração de caráter vegetalista, um abecido central, ladeada para duas pequenas abecidos, leva-nos a colocar a hipótese de esta sala ser um espaço de culto ou uma utilização muito particular. Poderia ser neste espaço que estaria a nossa ninfa. Ou outras imagens de deuses ou mesmo antepassados do proprietário, a ninfa está preparada para receber uma canalização de modo a verter água para cántaro, o que reforça a sua ligação a um culto das águas. Incrível. Incrível o autêntico que eles conseguiram encontrar aqui. E se vocês forem a ver isto, não está uma profundidade assim tão profunda. Aqui tem o... Aqui era o tricliniume, que era assim. Eles reconstituíram as fotos. Este tricliniume, a sala de refeições está em contraponto ao do pequeno postilho privado, estando virado para um grande postilho jardim que se desenvolve nesta área. Ainda não escavada, ainda está por escavar. Possui um mosaico com uma decoração muito elaborada. Adoçada a este espaço, temos uma sala com um pavimento de oposigo, nunda função ainda não definida. Olhe aqui. Esta parte eles ainda andam a escavar. Ainda não escavaram tudo. Vós já sabem que os arqueólogos escapam isto com muito cuidado para não desmancharem, para não partirem os originais. para não partirem os originais. Portanto, que é esta parte que eles ainda andam a escavar, devagarinho. vamos ver o que é que eles dizem aqui desta parte onde têm as colunas. O que é que diz aqui? era a sala redonda. Seria assim. Olhem só. Aqui havia uma sala redonda que diz o seguinte. A construção em forma circular é um pouco comum da arquitetura romana, particularmente fora do território italiano. Na Espanha, salas com as dimensões e características da nossa tornam o caso único, sendo os outros dois exemplares conhecidos, salas de pequena dimensão e utilizadas como triclinúmia. A configuração da sala e a qualidade dos mosaicos são indicadores de que se trata de um espaço importante na casa, mas desconhecemos a sua função. Portanto, isto era uma sala que era uma parte muito importante das casas romanas, dos palácios que eles tinham. por isso eles estão a tentar reconstruir isto ao autêntico. Hoje estamos segunda-feira, portanto, não há aqui muita gente a ver isto. Portanto, ali é a parte do jardim que eu mostrei para vocês. a parte que eles a jardinaram à volta da vila romana para as pessoas poderem vir em família com as crianças, visitar esta descoberta do tempo dos romanos. Deixa-me ver o que é que diz aqui. As tecelas. A área da nossa vila continua para fora deste perímetro, na praça fronteira foram detectadas algumas estruturas e uma enorme quantidade de tecelas de vidro que indicam a presença de um espaço com uma decoração luxuosa. A Monte do Rio temos vestígio de uma barragem por um canal que fornecia água à vila. Portanto, foi aquele rio que eu mostrei à entrada para vocês. Pelos vistos, já fornecia água. Eles tinham água canalizada já, na altura, os romanos. já tinham águas canalizadas para as casas. Como eu vos digo, acho que a gente andou para trás dos romanos para cá. Isto era um telhado romano. Os telhados eram assim. Viram as telhas? No campo da construção, os romanos introduzem uma enorme gama de novos materiais e técnicas com a utilização de diversos tipos de argamassa, como a da areia à cal com cal e tijolo moído com centro composto por uma massa de cal que é areia de pedra miúda. A cerâmica de construção é outra inovação trazida pelos romanos, criando uma grande variedade de tijolos de tijoleira e outros elementos das mais variantes formas e fins. Os telhados das casas, domos, passam a utilizar telhas de cerâmica ficando o uso do telhado de colmo para os mais desfavorecidos. Os romanos usavam dois tipos de telhas, um plano com rebordo lateral e uma curva. No final, o Império Romano, a telha curva começa a ser mais utilizada. Viram? Eles já usavam telhas para as construções delas. Evidente que eram os ricos, não é? Ah, agora tenho que ir. Aqui já passei. Agora vou virar aqui porque acho que eles aqui à saída têm um filmezinho que eu vou mostrar para vocês. aqui é uma loja, não é? Sim, é uma loja. Obrigada, sim. Boa tarde, obrigada. Estou-me a preparar aqui para a saída onde eles mostram as pedras no autêntico núcleo cortativo que eles encontraram aqui, os originais do que eles encontraram. portanto, aqui tem um filme, está a passar um filme da Vila Romana. Deixe-me cá ver o filme, então. Estamos na Vila Romana de João Maria até ao século V e VI quando terá sido abandonada e é uma unidade extremamente rica pela qualidade de propriedade, pelas pinturas que nós encontramos durante as crevações, pela quantidade de mármore que encontramos também durante as crevações de vários tipos de qualidade, sabemos que o propriedade seria uma pessoa extremamente rica e influente nesse período. Esta vila estava associada, estava no território do município de Calabo, atual de Santarém e fornecia e produzia tudo como a quinta normalmente por dúvida. E esse de Calabo, essa produção seria então passada hoje em dia para as cidades de Sermenas em redor. Neste caso, Santarém, Calabo, Eburobrício, em Óbio, Policípio, Lisboa e ainda Polipo, Leiria, ficando a nossa Vila Romana sensivelmente a meitê dessas diferentes pontos. A Vila Romana era uma casa de grande dimensão. Uma unidade deste game com esta riqueza poderia ter à volta de 30 a 40 divisões. Muito facilmente. Neste espaço que nós temos mobilizado, apenas temos 10 dessas divisões. Grande parte da Vila está por encontrar. Falta-nos, por exemplo, o templo desta casa, faltam-nos as termas, uma casa desta finha é toda termas, faltam-se toda a área funcional, onde vivem os caras, onde vivem os servos, faltam-nos as sozinhas, as sustentas, portanto, há uma grande parte da casa que nos falta. Nós, desta unidade, desta Vila Sombra, temos cerca de um décimo descoberto. Mas, pela riqueza que podemos observar aqui, podemos adivinhar que seria um espaço monumental e marcante nesta paisagem. Começamos por ver a reconstrução da área conhecida da Vila. Temos a área de corpos a entrar, formada por pequenos portugueses, apesar de depois, ali, sem este porticado, que servia de atrio e dava acesso a este portador com a voz, que é uma das peças de mosaico mais elaboradas e vinícidas do conjunto conhecido de mosaico da nossa Vila Romana. Neste momento, estamos a prostil. O prostil não é nada mais, nada menos que uma estrutura que recebe as águas pluviais para um bem. Esta estrutura funciona como ponto de uso e no verão permanece alguma prescura à casa. Temos uma pequena átua representante uma côncha onde, eventualmente, estaria uma pequena estrada. As divisões que dão para este prostil são, entre outras, os quartos desta na área do prostil temos também um tricolino ou uma sala de perfeições e, seguindo o corredor, vamos dar a uma segunda sala de perfeições. Neste corredor, passamos para uma sala de transição e daqui para uma sala pensamos ser um pequeno espaço onde estaria onde estaria a nossa vida. Nesta área temos um pequeno corredor que vai dar a uma sala fora do comunidade da cidade. É uma sala de sonda que também teria um pequeno tempo do centro e que seria fechada por um pequeno de perfeição. Isto é o que nós conhecemos da nossa vida também, mas ainda há muito para o discurso.